Eu gosto desse jogo porque ele não julga o player como uma pessoa retardada, tá ligado? Ele subverte algumas coisas que a gente conhece como videogame, sei lá. O protagonista não tá alheio às coisas que estão acontecendo. Por exemplo, tô aqui no momento que eu tenho que pegar as peças da robô, acho que é Terescova. Aquela robôzinha esquisita que é a única que não bate na gente e conversa com a gente. Daí ele reclama que as peças estão por todo o complexo, a gente tem que procurar por todo o complexo. Sabe, coisa de jogo. Sempre que você tiver que procurar alguma coisa pra poder resolver um problema, você vai ter que vasculhar tudo até encontrar. Não tem uma forma fácil de fazer. E o jogador reclama, ele comenta sobre isso. Isso é legal pra caramba, cara. E não é simples passar essas fases não, véi. É difícil pra caramba. Você tem que tomar técnica específica de combate pra cada tipo de robô. É claro que à medida que você vai progredindo no jogo, fica mais fácil matar uns e outros. Tipo aquele careca branco, né, com bigodinho. Você consegue matar ele com essa arminha de choque aqui, ó. Você faz isso aqui, pum! Você mata um tanto da perto de você. E no início do jogo, que bichinho chato de matar, véi. Mas é tudo questão de estratégia e arma também, né? Você tem que ter uma arma melhorzinha. E também equipar essas cápsulas aqui. Cara, eu sofri pra entender como é que faz o uso dessas cápsulazinhas aqui. Eu matei um bichinho chamado Hera, véi. Mano, eu devo ter ficado uns 40 minutos tentando matar aquele diabo daquele bicho, véi. Pelo amor de Deus. Só com, sei lá, 23 balas de espingada. E mesmo assim, eu ainda tive que usar uma vodka lá pra diminuir o dano que eu tava tomando. Pra descer a machadada no bicho. Porque a bala acabou, cara. Não tinha como. Aí acabou que chegou num momento em que ele tava com um peito de vida e eu também. Então, eu tive que ser muito resiliente pra dar uma machadada no bicho e ele não me bater de volta. E eu ia perder tudo de novo, tá ligado? Agora, uma famosa frase que esse major sempre fala quando alguma coisa der errado. Carniça defumada. Cara, agora eu tô curioso pra saber como é que uma carniça defumada. E quem fala isso toda hora, eu comecei a achar graça, véi. Porém, às vezes o que me bate nesse jogo é esse aqui, véi. Ele simplesmente travou e eu acabei de terminar a quest. Mano, meu ponto de salvamento tá lá atrás. Esse jogo, o checkpoint nele é inexistente. É só ponto de salvamento. A galera tá explicando essa mania agora de botar ponto de salvamento fixo, tá ligado? Sem um checkpoint. Cara, isso trava tanto o desenvolvimento no jogo. Mas enfim, acho que eu vou ter que direitar aqui, véi. Não tá tendo como sair daqui, ó. Não sai. Ah, a última peça. Cara, essa robô é muito bizarra. Mas ela é carismática, tá ligado? Cara, é muito engraçado. Agora, eu vou pegar esse buguinho aqui. E nós vamos fazer uma leve modificação nele, porque hoje eu vou fazer um trem diferente. Vou trabalhar bosta nenhuma. Eu só tenho que achar o controle dele, que tá aqui, ó. Safada, olha só. Será que tem pilha? Na verdade, tem. Só a metade. Eu, aqui em casa é assim, véi. Eu vivo roubando pilha dos trem pra fazer as outras coisas funcionarem, saca? Então aqui, eu vou catar a pilha dessa paradinha de tirar bolinha. Vamos catar aqui umas duas baterias e a chave de roda que tá aqui dentro dessa caixinha. Olha só que safada. Nós vamos vir aqui no armarinho e na sacolinha de roda. Eita, sem fazer bagunça. Vamos botar esse trem aqui e pegar umas rodinhas maiores. Bem maiores do que a original. Ela é tão grande, véi, que isso aqui cabe dentro dessa roda, véi. Aí, ó. Ficou brutão agora, zangado. Prontinho pra dar aqueles saltos bolados na pista de skate. Hora de pôr a bateria no monstrinho, gente. Isso aqui é o motor brush, né? Esse bagulho aqui é violento. Você não consegue controlar isso numa reta. Mesmo porque eu perdi uma paradinha da direção. Então, essa direção dele não tá 100% acerta, saca? Então, ele meio que dá uma desregulada na direção dele quando você acelera tudo, saca? Mas dá pra controlar, véi. Eu só tenho que arrumar um jeito de desembolar um espaçador aqui nesse parafuso pra ele travar na posição dele. Quando eu era mais novo, eu vinha muito aqui pra virar mortal com o Rubim Dom, amigo, saca? Encontrei com ele outro dia e aqui não tinha árvore nenhuma, sabe? Era o pior lugar pra você ficar aqui, véi. Porque, assim, tem aquele morrinho ali e a gente gostava de ficar virando o corque, né? Que é o mortal parafuso ali. E hoje não tem mais espaço pra fazer isso, né? Eu via esse tanto de brotinho de árvore aqui, cara. E essas árvores grandes não existiam 10 anos atrás, cara. Nenhuma delas. Será que rola da gente tirar hoje, hein? Será? Bom, aquela parada vermelha aí era um açougue. E desde que fechou, nada mais abriu ali. Véi, eu fico vendo essas lojas vazias. Me dá uma vontade de alugar, poder fazer um estudo, mano. Mas não perde casa, sabe? Eu queria ficar meio distante. Mas é que pega. Tô aqui numa quinta-feira, véi. Dando rolê na pique de skate. Que costuma ficar super, super, super cheia. Hoje não tem ninguém. Ninguém, véi. Dá pra saltar pra caramba com carinha de controle remoto aqui, mano. Não! Vamos fazer graça. Tenho certeza que eu vou realizar o sonho de muita criança hoje. Na água, não! Parece que vai estragar as marcas. Ó, fi, o fundo dele aqui é de ferro. Ó o amortecedor desse trem. Nossa, é sem mais, né? É, ué? Esse trem quebrava, rapaz. É bacana, viu? É, ué? E ele é 4x4, véi. Isso aqui sobe até parede. Quer ver? Aí, capotou, não sobe mais, né? Eu acho que eu detonei a rodinha dele. Amassei o diabo do parafuso de novo, véi. Ô, caceta. Mas ele tá rodando. O bom de colocar o parafuso mais forte aqui é que ele aguenta onde. Se fosse original, ele tinha quebrado no primeiro tombo, véi. Ô, cara, se você comprar aqui no Brasil, chega. Mas no AliExpress, esse aqui é 500 conto, véi. Ele não é caro, não. Eu vou pedir um skate. Pois é, véi. Não dá pra acelerar ele todo aqui. Se eu bater isso aqui, no máximo ele quebra e não tem conserto. Uh, foi pro outro lado. Nossa, mano. Quase que eu consegui emendar. Ele tá inteirão ainda, véi. Sem soltar nada. Ele só amassou um parafuso na direção que sempre amassa mesmo. É super normal desse trem. E em pé. Só que eu acabei de capotar ele. Que safada. Vamos ter que trocar parafuso na direção e conferir os diferenciais. Mano. Ó, você é doido. Olha só o carrinho. Lugares de acidentados para ver se ele passa. Esse aqui é um dos únicos dos meus que vence isso com tantas dificuldades, véi. Principalmente por causa do tamanho da roda dele agora. Ele vira quase um crawler, véi. Olha lá. Eu desafio agora é subir essa ladeira. Vamos ver se cola. Ah, claro que cola, filho. Você é doido. Você quer palpar toda hora. Cara, é muito legal andar com essas paradas na grama, véi. No. Acho que é uma das coisas disparadas. É a mais legal que tem pra gente fazer, véi. Mas querendo ou não, véi. Pra você andar num terreno acidentado, esse aqui vai ficar melhor com rodas maiores, tá? Eu tô pensando em comprar outro desse aqui. Eu tava querendo pegar o 124019, que é roxo, mas do mesmo tamanho desse daqui. Porque esse aqui eu já detonei, véi. Esse aqui eu peguei pra aprender a dirigir, né? Ele já tá todo detonado. Porque esse cara disse que ele é a prova d'água. Então vão tacar ali no rio. Mas ele tá inteirão ainda, filho, ó. A bateria acabou. Ó. Acabou mesmo. Não acelera mais. Quando a bateria dele acaba, meu filho, é só encerrar. Tá cheio de poeira aqui dentro, filho. Nossa senhora. O ESC dele tá piscando, acho que a bateria é fraca mesmo. Será que dá pra girar com a câmera na testa? Vamos começar com a coisa bem simples. Vamos lá no fundo girar? Tá. Essa câmera aqui não tá com a proteção à prova d'água. Então se ela cair naquele brejo, ela vai estragar. Aí pelo menos a gravação vai tá aqui, né? Vamos lá. Tira o óculos. Antes de girar na grama, a gente tem que olhar isso aí, véi. Pedra. Você quer danado machucar o pé. Pedra, pedra, pedra. Você cair com o pé. Com o peso do corpo em cima de uma pedra dessa, você vai chorar até o outro dia. Cara, isso não vai prestar, véi. Ó, rolou. A câmera quase saiu da minha cabeça, mas rolou. Uhul. Prolezinha agradável. Vou voltar a fazer isso todo dia. Tenho sinceridade, véi. Tô cansado de ficar dentro de casa. Olha que paz, mano. É sério, véi. Sem barulheiro, sem misto na minha cabeça. 24 horas por dia. E isso, assim, do lado de casa, praticamente. Aí, galera, ó. Ó. Ó os peixes ali. Esses peixes aqui não tão alimentados que nem os de pesca e pague, não, tá ligado? Você jogar uma varinha de bambu com um pedacinho de minhoca ali, você pega isso e as suas carpinhas tudo, véi. E aqui nem a razoé, ó. Mas tão caçando comida. Cara, que vontade de pescar comendo aqui agora. Agora é tirar a bateria. E agora que ela esfriou, colocar ela pra carregar. Isso aqui vai demorar três horas pra carregar, porque eu deixei ela carregando num carregamento lento, sabe? Um ampere. Isso é baixo pra caramba. Até mais pra gente que carrega celular, saca? É pra conservar a vida útil dela. Agora eu tô aqui dando atenção aos passarinhos, é não? A outra aqui. Nossa, tá desesperada ainda, tadinha. Eu vou colocar isso no chão pra correr um pouquinho. Isso tem que passear, né, véi? Sentir livre da gaiola. Tem que fazer isso todo dia, é importante. Tem passarinho, tem que deixar ele solto, véi. Esse bicho não nasceu pra ficar preso, tá? Aí, elas procurando a outra calopsita, do vizinho que tá gritando. Uma já soltou um super tolete ali, véi. Putz, Grilo, que cocô gigante. Não, véi, é sério. Olha que bichinho carinhoso, cara. Essa amarela ainda tá acostumada, tá acostumando ainda, sabe? Então, se eu chegar aqui a mão, por exemplo, ó, ela vai afastar. Mas ela já tá começando devagarinho a aceitar carinho na cabeça, saca? É questão de costume. Tem que andar com esse bichinho no ombro o tempo todo, senão ele... Meio que desprende de quem que eu sei, tá ligado? Mas calopsita é um bicho muito gostoso, gente. É fácil de criar, véi. Puxa vida. Teve um dia aqui que essa aqui, a pisita, gritou no meu ouvido o dia inteiro. Piu, 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 sem parar. Tá vendo? Assim. E não era comida, não era nada. Ela simplesmente tava gritando porque ela queria. Porque ela geralmente canta quando ela quer alguma coisa. Mas ela só tava gritando na minha cabeça. Aí, galera, ó, acabou de chegar um cartão novo com o meu nome real aqui, tá ligado? Só que esse aqui é um cartão que eu nunca vou usar. É o cartão de CNPJ, tá ligado? Aí, ó, eu finalmente vou matar esse bosta. Chega. Cara, tem muito tempo que eu tô tentando matar esse diacho, esse beliacho. Que chefão difícil. Misericórdia. Ah, 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 ah. Vou trocar a arma. Eu tava com a 12 aqui, mas eu vi que ele é vulnerável a choque. Então eu tive que substituir a 12, até eu descobri que eu não tenho receita pra criar a 12. Mas é que, eu não sei vocês, eu como fã do Star Wars, eu estou vendo aqui uma clara referência à Estrela da Morte, tá? Agora aqui, uma parada que eu tô super triste, velho. Mas nem tanto. É que o City Skylines 2 não vai sair pro Nintendo Switch. Não por enquanto, não enquanto ele não tem a sua versão aprimorada. Mas por enquanto, Steam, Xbox, XS e Play 5. A versão original, ela na real, saiu bem depois pro Nintendo Switch. Isso não impede que eles deixem o jogo muito, muito, muito capado que nem o primeiro. Porque o primeiro é capadaço pra rodar no Nintendo Switch. É sério, o City Skylines original, ele... É triste, cara, porque tem momentos que ele trava muito, sabe? Como eu gosto muito dele, eu costumo ignorar essa travação. Mas a gente tem que ser sincero consigo mesmo. Trava é ruim, tá? E eu não tiro a razão deles não lançarem de cara pro Nintendo Switch. Ou, sei lá, não tem interesse em lançar pro Nintendo Switch. Porque o Nintendo Switch é fraco, velho. Tem processador de geladeira. Esse processador desse relógio aqui é mais potente do que o processador do Switch, velho. Pelo amor de Deus! Mas sabe o que é bacana? Independente de qualquer coisa, eu vou ter um portátil pra jogar. Que é o Ayanel Air Pro, que tá aqui dentro dessa case. É um PCzinho portátil que roda o Windows e, por consequência, vai rodar o Skylines 2. Dois dias de vlog. Cara, eu fiz a cagada de dormir no sofá de novo. Mano, hoje não tem como escapar. Hoje eu tenho que trabalhar, tá? Final de semana nós vamos dar uma sumida pra roça. E no final de semana eu acho que vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, rica o apagão, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, hein? Ha, ha, ha!